Deixa eu ver aqui, vamos botar aqui nossos avisos, os avisos do canal Boa Semente, né? Bom, então, é, nossos avisos aqui que eu quero deixar com vocês é dizer pra vocês que nós temos aulas, né, para jovens, jovens, aulas para jovens, que o Lucas é, de Lucas é o meu genro, né, casado com a Juliana, minha filha, e o Rômulo Dias, né, que é namorado aí, noivo da Poliana, né, esses dois jovens têm nos ajudado, eles estão gravando a lição de jovens, tem sido uma benção, se você, na sua igreja, tem aí a lição de jovens, tem o estudo de jovens, né, classe de jovens que usa a revista da Betel, é legal você compartilhar esse vídeo, mostrar pra eles, nós temos aí um grupo de zap. Por falar de grupo de zap, você que está chegando agora, não nos conhece, não sabe o nosso trabalho, nós temos um grupo também de zap, aonde o material é compartilhado, lembra vocês que o plano de aula é gratuito, gratuito pra todos que entrarem para o canal Boa Semente, que estiverem no grupo de zap, recebem um plano de aula, somente quem está ali no grupo. Então, você recebe o material, você recebe questionário, você recebe as devocionais, né, as leituras complementares diárias e as dicas de aula, tudo isso lá no grupo de zap. E os links dos vídeos também, pra você não perder nada, inclusive dos jovens, os jovens tem o grupo deles. Então, eu queria compartilhar, tem muita gente que não sabe, mas a gente também tem lição para jovens, né. E agora também eu lancei um vídeo recentemente, que é As Heresias e a Igreja Primitiva. Eu estou falando sobre o hebeonismo e o gnosticismo. Então, se você gosta de história, né, minha formação é história, sou doutor em história pela Fiocruz, e eu gosto dessa, entendo que a história é importante, é fundamental para o entendimento aí da nossa comunidade, da nossa vida, da nossa existência. Então, eu estou lançando uma série de vídeos de igreja em perspectiva, As Heresias e a Igreja Primitiva. Você vai estar assistindo esse vídeo, se o vídeo for o número um, já está no ar, está no canal. Se você assistiu, comenta aí, se você não assistiu, assiste lá, gratuito para todo mundo, né, uma série de vídeos. O próximo vídeo que eu vou falar vai ser sobre a igreja e o tráfico negreiro. A igreja e o tráfico negreiro, não perca, vai ser uma aula muito importante. Também estou com esse vídeo, 5 dicas para dinamizar a sua aula de EBD. Se você aí, ó, não está no grupo, você está perdendo essas dicas aí importantes, esse vídeo está aí, gratuito também, no YouTube, aberto, para todos assistirem. 5 dicas para dinamizar a sua aula. Você que está pensando aí, como é que eu vou melhorar a minha aula, como é que eu vou preparar a minha aula, trazer meus alunos para a sala de aula, assiste esse vídeo, vai ser benção para você. 5 dicas para dinamizar a sua aula de EBD. Também tem um vídeo como ser excelente superintendente de EBD. Esse vídeo também é muito interessante, porque nele eu estou trabalhando a importância do superintendente, o que é ser o superintendente de escola bíblica dominical, o que é que todo professor, ele é, e o obreiro, ele é um superintendente em potencial. Então, nós temos que estar preparados para isso. Mas como é que você exerce, né? O que faz um superintendente? Então, esse vídeo aí também, no nosso canal Boa Semente, é como ser um excelente superintendente de EBD, é também muito interessante. No final desse vídeo, eu deixo um link para o nosso curso que estou lançando agora. curso sobre a organização na escola bíblica dominical, que é pela Hotmart. Na Hotmart, nós temos vários cursos ali. Nós temos professores de EBD, nós temos o Espírito Santo, nós temos o curso sobre Ezequiel, o livro, a introdução ao livro de Ezequiel. Nós temos o curso sobre Apocalipse, o livro das revelações de Deus. Esse curso é fantástico também, é uma benção. Nós temos curso Obreiro Fiel. Olha quanta coisa você pode fazer na sua casa, sem sair da sua casa, né? No telefone, no smartphone, no tablet, no computador. E você recebe o seu certificado, né? Na comodidade do celular. Todos esses cursos aí para você. E agora esse é novo. Como ser um superintendente com a bíblica dominical, você vai ver que é um curso muito interessante, onde eu estou falando sobre a organização. Esse curso ainda vai ser lançado pela Hotmart. Assim que lançar, não deixa de fazer. Se você já fez o curso com a gente de professor GBD, essa é a sua chance, porque você vai ter desconto nesse curso para superintendente. Afinal de contas, você já é nosso aluno. Se você é membro do canal Boa Semente, o que você tem? 20% também de desconto em qualquer um desses cursos que você escolher. Então, não tem desculpa para você não estudar, não se aprimorar na bíblia, porque nós estamos fazendo de tudo aqui para levar essa boa semente da palavra de Deus e fazer com que você cresça cada vez mais na presença do Eterno. E o último aviso é que nós estamos montando a Escola Dominical, aqui a nossa primeira workshop EBD. Primeira workshop EBD. Anota aí, vai ser esta semana imperdível. Nós vamos falar aí três dias de live aqui, abertas para todos poderem participar. Começa no dia 22 do 3 com o Romulo Dias e o Lucas Ed. Vão estar falando sobre os desafios dos professores de EBD no mundo atual. Professores de jovens no mundo atual. Na quinta-feira, 23 do 3, às 8 horas, vai ser o dia do evangelista Moacir e a missionária Fátima Aládia Goiânia. Alô, Goiás! Aládia de Fama. Esses irmãos são os irmãos que nos ajudam. É a irmã Fátima que faz os questionários aí do nosso... Que toda semana você faz, aplica na sala de aula, ela faz o gabarito, faz o questionário. É a nossa irmã Fátima, ela é o Canal da Benção. Ela e seu esposo evangelista Moacir, homem de Deus, que tem trabalhado lá incansavelmente na EBD. Inclusive, ela é professora de jovens, prepara slides para jovens também. Então, eles vão estar falando para a gente sobre os desafios dos professores de mundo atual, de professores de adultos no mundo atual. Na sexta-feira, a gente encerra com chave de ouro. Com quem? Com o evangelista Luiz, aqui da The Austin, aqui no Rio de Janeiro, 24 do 3 às 8 horas e meia. Ele vai falar sobre os desafios dos superintendentes de EBD no mundo atual. Então, você não pode perder essa programação. Vai ficar gravado e depois vai ficar disponível para membros aí do Canal Boa Semente. Você não pode perder essa oportunidade de fazer esse workshop. E vou dar certificado para todos aqueles que comentarem. Para você receber o certificado, é só você comentar. Porque quando você comenta, fica registrado, né? Fica registrado e eu sei quem é. Eu vou entrar em contato para tentar aí entregar o certificado para você. Tá bom? Os desafios dos professores de jovens no mundo atual. Então, quarta para jovens, quinta para adultos e na sexta vai ser o encerramento para superintendentes de EBD. Se eu fosse você, não perdia esse evento. Vai ser uma bênção, né? Vai ser uma bênção. Você não pode perder. Vai ser bênção aí para a sua vida, para a minha vida. Esse nosso primeiro workshop aí de Escola Bíblica Dominical. Amém? Vamos à nossa lição de hoje. Vamos à nossa lição. Deixa eu ver lá se tem mais alguém que eu tenho alguma pergunta. Não tem ninguém perguntando. Deixa eu ver aqui. Os irmãos não estão, talvez, sabendo como... Eu vou cancelar aqui para poder ler as perguntas. Os irmãos não conseguiram colocar lá no chat as perguntas, né? Mas é interessante vocês estarem aí colocando as perguntas para a gente poder saber.